A Assembleia Geral da ONU começou a analisar, nesta quarta-feira, uma nova proposta de resolução apresentada por Cuba que exige o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há 60 anos. O projeto de resolução, que será votado nesta quinta-feira, manifesta preocupação com a manutenção do embarco econômico e seus efeitos negativos sobre a população cubana. A ilha defende a igualdade soberana dos Estados, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação para exigir o fim do embargo imposto em fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, pelo então presidente John Kennedy, e reforçado progressivamente desde essa época. Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, a pedido da Assembleia Geral, conclui que a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito. Esta é a trigésima resolução apresentada por Cuba desde 1992 contra o embargo dos Estados Unidos.